Agora eu vou ensinar vocês a fazer um caldinho de feijão Então a gente tem aqui já o feijão cozido Já temperado com alho, cebola, pimentão, sal Então a gente vai jogar aqui no liquidificador Não é uma comida assim de encher a barriga Mas é um lanche gostoso à noite Tomar um caldinho de feijão bem tranquilo Na sequência a gente tem aqui Aqui eu botei bacon De boa procedência Não gosto daqueles bacon cheios de gordura E não coloco óleo Ele já frita a própria gordurinha dele E aqui tem bacon e tem linguiça bem picadinha Então já deixei ela dourar E vou colocar cebola E aqui eu tenho umas especiarias Aqui eu tenho todo tipo de Temperos desidratados Então deixa eu botar aqui só um minutinho Então vamos lá Imagina o cheiro que fica aqui pessoal Um cheiro bem gostoso Aqui eu tenho também salsa Salsa desidratada Vou botar também Isso aqui é o acompanhamento Depois do feijão Um copinho Aí você coloca isso aqui por cima O bacon é linguiça Oh cheirão Vai ser difícil agora gravar Porque eu vou cortar a cebola E botar dentro Vou dar uma pausa aqui pessoal Tchau 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 Tchau